Eu já não fico triste, eu já não fico triste, já não fico triste, eu Eu vou te poder rir, vou te poder rir, vou te poder rir, vou te poder rir, chego, vou te poder rir. Vou ficar triste porque vida é boa, eu não sou o país tem boa de mosca, mas estamos felizes. Vou ficar triste porque, sei, eu, ai não, eu não fico triste, ai, toma, 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 ai, toma, ai, toma, ai, toma.